E agora vamos conversar com ele, o Ricardo, que tá com um sorrisão calado e feliz, tá contente. Ricardo, e aí, como foi a experiência? Sensacional, já tinha andado, não com o carro meu, nem regularidade, mas é uma emoção excelente. Excelente, assim, você poder entender os limites do carro, enfim, mesmo controlando o tempo, foi gostoso, tive que segurar o tempo, né, você quer acelerar mais, 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 mas é uma emoção fantástica, muito gostoso. O carro comportou bem, vamos ver se na próxima eu venho com outros aí, pra gente brincar também e participar do evento. O evento sensacional, organização legal, muito bom, muito bom. Boa, conta pra gente um pouco da história da sua máquina, porque eu vi que você tava com garra, com desejo, fazendo o S do Senna ali no Vivite, conta pra gente. Vamos lá, essa alfinha aqui eu tenho ela há um ano e meio, mais ou menos, já tive uma dessas na época que ela era nova, e aí eu comprei uma outra agora pra minha coleção. E tá toda revisada, o motor tá novo, o motor dela tem mil quilômetros, então por isso também que eu pude acelerar sem medo. E o carrinho sensacional, tá original, suspensão original, não tem nada mexido, o carro tá 100% original. Então o que ela tá andando é o que ela é mesmo, né, não tenho nada mexido nela, suspensão, o morcedor tá meio cansadinho, mas nas curvas ainda tava balançando um pouco, mas deu pra controlar, os pneuzinhos de 2014 ainda não aguentaram, mas o carrinho tá aí, é um carrinho muito conservado, né, faz parte do meu acerto, tem algumas alfas, Fiat, Mercedes, enfim, tem algumas tranqueiras lá que eu gosto de manter o carro assim, originalidade, nosso seu limite, dependendo do carro, mas conservado pra poder vir aqui e andar tranquilo. Boa, Alexandre, brigadão então, porque mais uma vez, parabéns, belíssima máquina, e não saia daí, porque a galera tá fervendo hoje no evento aqui em Interlagos.